Oi gente, é um prazer muito grande poder estar aqui falando com vocês, meus novos amigos do Twitter. A gente que está aí tweetando de vez em quando, quer dizer que estou criando um pouquinho de habilidade com relação a tudo isso, me acostumando com a ideia. Eu que sou um caipira da cidade de Brotas, todo mundo entende que essa questão da tecnologia quando chega é um pouco complicado, mas eu estou tentando desenrolar da melhor maneira possível. Quero dizer que essa questão do Twitter é uma nova possibilidade que a gente tem de nos manter ligados cada vez mais. E com o passar do tempo eu vou criando habilidade, sem sombra de dúvidas, sempre que puder, sempre que tiver possibilidade, porque não é sempre também que eu posso estar tweetando com vocês. Graças a Deus tenho bastante compromissos. A gente vai conseguir manter esse laço de união que o Twitter nos permite agora através da internet. Grande abraço para vocês. Valeu!